Música 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 7 6 7 7 8 Oh meu Deus! Oh, insya Allah. Salve-mãe! Oh, insya Allah! Oh, insya Allah! Oh, insya Allah! Masya Allah! Suatu... Genikmatan dari Guaduyang Maesa Para deol artis dari Dika Ibrahim Ada Putri Rita Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. até amanhã dia alhamdulillah lua biasa Samba rezeki até amanhã